Oiê, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui para mais um vídeo, esse vídeo de hoje mega especial atendendo o pedido da querida, lindíssima Rê Matamba. Rê, ó, beijão para você no seu coração. Gente, a Rê falou tanta coisa legal para mim, disse que eu sou uma influenciadora sim, olha que delícia. Somos influenciadores, né gente? Porque vocês me influenciam com suas palavras de dedicação, de amor, de carinho por mim e eu influencio ajudando vocês e a gente vai trocando essa energia legal, né? Gente, hoje nós vamos fazer uma vela palito, sabe aquelas velas palito que a gente está usando agora nas mesas? Bem lindo! Hoje a gente vai fazer uma vela palito, só que como com a nossa própria forma, né gente? Porque ninguém merece pagar aí uma baita de uma grana lá no Mercado Livre, lá na China, que está bem caro as formas. Então a gente vai fazer com a nossa forma que nós fabricamos e você vai fabricar a sua, tá bom? Para você que não conhece esse canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no canal Bela Vela Sônia Medeiros. Espero que te ajude esse canal, tá bom gente? Espero que você, que tenha caído aqui para ver belas velas, você está no canal certo, tá bom? Gente, então eu já vou pedir o seu like, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar esse sininho e deixar os seus comentários, tá? Deixa aí o seu comentário, assim como eu estou atendendo o pedido da Rê, posso atender o seu também, tá bom? Então bora para os materiais que hoje é mega especial e é para você. Gente, ó, o que nós vamos precisar hoje? A gente vai utilizar a Parafina Plus, tá? Que eu vou estar utilizando aqui 80 gramas de Parafina Plus para vela maior, tá? E para vela menor, 50 gramas, tá? Então aqui gente, o que a gente vai fazer? Eu vou tingir uma de cada cor, vou mostrar para vocês. Eu vou usar essa fluorescente. Essa fluorescente, gente, eu não sei se vocês já usaram, tá? Ela é uma parafina muito difícil de diluir. Então o ideal é colocar ela junto na hora que você estiver aquecendo, tá? Então você saber mais ou menos quanto você vai utilizar e colocar ela aqui. Ou então com a parafina bem quente, tá? De 80, 90 graus, para ela ter uma diluição bem legal, tá? Então eu vou utilizar essa daqui, provavelmente, gente, porque ela não colore muito. Então provavelmente a gente vai ter que usar um pouquinho de rosa também, porque eu quero uma rosa bem choque, tá? Bem legal. Então aqui ó, então essa parafina aqui a gente vai diluir ela com rosa. Então vamos tirar ela de cena. Aí gente, aqui ó, eu vou utilizar essa vela aqui ó, tá vendo? Uma vela que eu tinha aqui, que eu desmanchei e ela ficou aqui, esse toquinho de vela. Eu vou usar ela hoje. Ah, Sônia, mas que cor que você colocou aqui? Amarelo, gente. Só amarelo. Parafina plus com corante amarelo, tá bom? Só para vocês não ficarem na dúvida. Ah, Sônia, mas já veio com a cor pronta e tal. Não, gente. É porque, gente, eu faço isso com vocês. Por quê? Para vocês saberem que você pode reutilizar sua vela. O que é óbvio para um, para outro pode não ser, tá, gente? Então isso aqui pode ser óbvio para quem faz vela, mas pode não ser para quem está começando, tá bom? Então aqui ó, o que você pode fazer? Pode colocar ela inteira lá? Ah, pode colocar ela inteira lá, só que vai demorar um pouco mais. Você pode vir aqui com a faquinha, ó, cortar ela em pedaços para ajudar na hora de derreter, tá bom? Facilita muito, ó. Sem falar, gente, que além de facilitar, você pode reaproveitar o pavio, tá? O pavio também se reaproveita. O pavio se reaproveita, o ilhós se reaproveita e, gente, e a parafina, tá bom? Tudo se reaproveita. Então aqui ó, gente, corta, tá? Não vou ficar cortando aqui tudo com vocês, mas aqui ó, é isso aqui, tá? Corta ela toda e reaproveita a sua vela. Então pra pequena a gente vai reaproveitar, tá bom? Aí, gente, ó, vou tirar o amarelo, que vocês já sabem que eu utilizei o amarelo pra pintar essa parafina, tá? Vou tirar ela de cena, porque eu quero isso aqui bem explicadinho pra vocês agora, de como a gente chegou nessa forma de vela palito. Gente, isso aqui é um protótipo, o Alê tá falando, gente, ó. Isso aqui é um cano, sabe mais ou menos? Cano PVC, daqueles de água, sabe, gente? Aquele cano fino de água. Aqui tá um M4, Alê, é isso mesmo? Gente, ó, a gente não sabe muito bem a medida, mas eu vou medir com a régua aqui pra vocês agora. Ó, cano d'água, Alê tá falando, gente, ó. Ele tem aqui, ó, dois centímetros, quase três centímetros, tá? Então, gente, isso já sabe. Quase três centímetros, ó, tá vendo aqui, ó, na régua, ó, dois centímetros e nove, tá? Então, isso aqui, ó, cano d'água, o Alê tá falando que você chega lá no depósito e pede um cano d'água, gente. É essa espessura, tá? Então, o que que o Alê fez pra mim? Ele cortou, tá vendo, ó, com a serrinha. Vem com a serrinha, gente, não tem problema, não tem segredo, ela corta super bem. Vem com a serrinha, corta aqui, dá uma lixadinha, tá? Por dentro e por fora, pra não ficar nenhum tipo de rebarba, pra não ficar marcado a sua vela, tá bom? Então, nós fizemos isso nos dois, tá? Tanto no pequenininho, como no grande. Esse pequenininho aqui, gente, ele tem nove de altura, tá bom? E o grande, ele tem vinte de altura, tá? Então, esse tem nove e esse tem vinte, tá bom? Então, a gente fez isso, lixou o cano, cortou bem certinho, ok. Então, essa base aqui, tá tudo ok, tá tudo certo, tá? Aqui, gente, agora o segredo da ponteira. Até fiz aqui, gente, um gabaritozinho pra vocês verem. Ó, essa é a nossa vela palito, tá? Que eu fiz pra um teste, pra ver como que ia ficar, né, gente? Eu precisava saber como que ia ficar essa vela, se realmente ia dar certo ou não. Gente, olha, eu achei que ficou super top. Achei que ficou muito legal. A Lê vai dar um zoom aqui, ó. Eu fiz ela com o Ecomix, tá? Então, a Ecomix, ela fica um pouquinho mais gordurosinha, tal. Mas, gente, eu achei muito legal, tá? Eu achei bem bacana. É claro que, como é um protótipo, não vai ficar super perfeita, mas, gente, já é um protótipo, tá? Já é uma coisa pra você ter uma forminha aí pra atender um cliente ou outro, tá bom? Isso aqui, gente, na verdade, não é nada profissional. Isso aqui é totalmente artesanal. A forma que a gente fez pra vocês tá totalmente artesanal. Por quê? Pra você ter a possibilidade também de ter, também, como atender um cliente que pede uma vela palito, tá bom, gente? Então, eu espero que tenha ajudado vocês. A ponteira, Sônia, como que você fez essa ponteira, Sônia? Gente, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é... Tá certo no foco, Alê? Ó, isso aqui é nada mais é do que aquela... Sabe aqueles biquinhos de tintura, gente? Aquela tintura que a gente usa pra pintar o cabelo, não vem naquela bisnaguinha com essa ponteirinha? É isso aqui, gente, é isso que a gente tá usando, tá? Então, essa ponteirinha aqui, ó, o que que você faz? Você corta ela aqui na espessura do cano, tá? Vem, mede aqui, ó, mede aqui e corta na espessura do cano. Sônia, não dá pra usar assim, ó, gente, não dá porque ela não encaixa. Daria, de repente, pra você aquecer ela e encaixar aqui. Só que ela vai encaixar com pressão e aí depois você não vai conseguir tirar, tá? Então, o mais certo que a gente chegou num comum acordo aqui é isso. Cortar ela aqui, você pode fazer de duas formas, tá, gente? Você pode cortar ela aqui, ó, na espessura do cano e colocar ela aqui na ponta e passar uma fita em volta. Pronto, você já vai ter o biquinho da sua vela, tá? Só que ela fica bem fininha, é isso que o Alê tá falando, tá? Ou, gente, o que que vocês podem fazer o que a gente fez aqui, ó? A gente colocou o biquinho, cortou, colocou, colocou o super bonder aqui em cima, passamos vaselina aqui em toda essa parte, até inclusive no cano, passamos vaselina e fizemos um molde de, como é que chama? Durepox. Durepox, tá, gente? Olha aqui, caixa super bem. Gente, não tem dificuldade, olha a Sônia, mas é muito dificultoso pra fazer, gente. Não, não é. Vai por mim que não é, tá? Então, assim, ó, qual a dificuldade que você vai ter de cortar isso aqui, gente, ó? Vai vir com um estilete ou uma faquinha, bem com cuidado. Corta aqui esse bico, porque isso aqui é plástico, gente, ó, um plástico mole, tá vendo, ó? Super mole, ó, tá? Então, aqui, ó, você vem, corta aqui em volta, coloca ela lá e faz o molde, ó. É só vir com o molde depois, mas não esquece de passar a vaselina, tá, gente? Senão, depois vocês não conseguem desgrudar. Passa a vaselina em tudo lá, na peça, e vai vir, vai dar o formato, gente, ó. Olha que legal, tá? Então, assim, ó, parece, sabe, uma coisa assim, ai, nossa, mas é muito trabalhoso. Não é, gente, vai por mim que não é, tá bom? Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer? Como eu só tenho uma ponteira, gente, eu vou fazer uma reta, tá? Uma velinha reta e uma com a ponteirinha, tá bom? A pequenininha eu vou fazer com a ponteirinha e a grande eu vou fazer reta, tá? Aí, aqui, ó, o que que eu fiz? Fiz uma bolinha, coloquei ela aqui, ó. Fiz uma bolinha aqui com a caneta. Aí, vou vir aqui, ó, marcar o meio, tá? Pra gente passar o pavio. Aí, o que que a gente faz? Corta ela. Não precisa cortar muito, justinho, não. Corta ela, depois a gente vai passar uma fita durex grossa, tá? Ó, corta ela aqui. Gente, ó, presta bem atenção. Se falhar alguma coisa, de repente, Ai, Sônia, não entendi. Deixa lá nos comentários ou me chama lá no Whats pra tirar dúvida, tá, gente? Não fiquem com dúvida, porque a gente tá fazendo isso daqui que é pra ajudar, não pra atrapalhar, tá? Ó, aí vem aqui, ó, fura com ferrinho, tá? Deixa ele mais larguinho. Se quiser vir com uma tesoura, abre um pouquinho mais com a tesoura, porque nós vamos passar o pavio aqui, ó, nesse buraco. Nós vamos passar o pavio, tá? Então, a gente, se quiser abrir mais com a tesoura, tá vendo que eu fiz um buracão aqui, gente, ó? Não tem problema, tá? Que depois a gente vai vedar esse buracão aqui, tá bom? Aí, aqui, ó, gente, eu sempre coloco a parte brilhante pra dentro, tá? Sempre brilhante pra dentro. Gente, ó, vou falar bem sincero pra vocês. Eu passei desmoldante nessa daqui, mas nessa eu não vou passar. Vou fazer um teste pra ver se ela desgruda ou não. Porque eu acho que ela desgruda super bem, tá? Ó, aí vai vir aqui. Vamos passar um durex em volta. Ó, pra gente vedar aqui. Passa o durex. Ó, deixa o furinho, tá, gente? Não passa no furinho, não. Porque o furinho depois a gente vai vir e vai passar. Até, gente, devia estar fazendo isso aqui depois, tá? Ó, nem vou passar mais porque a gente vai pôr o pavio primeiro e depois fechar. Que eu acho que vai ficar mais fácil, tá bom? Então, aqui, ó, gente, só pra vocês verem. A gente vai passar o pavio aqui. Vai vir até com ele até aqui em cima. Você pode deixar essa parte aqui que fica mais retinha, mais bonitinha, como a parte de cima depois, tá? Depois a gente vai mostrar certinho como que vai ficar, tá bom? Então, aqui, ó, só pra vedar o fundo, pra gente colocar o pavio. E aqui, gente, a gente vai vir com durex aqui, ó, e vai vedar também, tá? A gente vai vedar ela inteira aqui pra não vazar. Porque senão vai vazar na hora que a gente pôr a parafina, tá, gente? Então, aqui, ó, a gente vai fechar com durex, tá? Gente, ó, o que que eu vou usar hoje? Barbante. Sônia, mas pode usar barbante, gente? Eu sempre fiz minhas velas com barbante, tá? Quando eu comecei a fazer velas, eu não fazia com pavio, gente, porque não tinha pavio pronto. Então, eu fazia com barbante. Como essa vela, ela é grande e eu não tenho pavio, quem tem pavio de rolo, gente, use seu pavio, tá? Não tô aconselhando ninguém usar barbante, tá, gente? Só tô falando o que eu vou fazer aqui hoje, mas se você tiver o seu barbante, o seu rolo de barbante, faça o seu, perdão, seu rolo de pavio, faça o seu pavio, mas eu vou fazer de barbante, tá bom? Depois a gente vai queimar ela pra ver como que é essa queima, tá bom? A gente vai fazer tudo certinho pra vocês aí, pra gente ver como que é a queima dele, tá? Vamos fazer um teste hoje, hoje a gente vai inovar, tá bom? Sônia, que groscura que é esse barbante? Não sei. Gente, é um barbante barbante, aquele barbante que você compra, que parece bem um pavio mesmo, tá, gente? Eu não sei qual que é a grossura dele, a numeração dele, tá? Mas é aquele barbante de fazer tapete mais fino, tá? Não é aquele grossão, não, é aquele de fazer tapete mais fino, tá bom? E a nossa fita durex, que a gente vai utilizar, eu vou utilizar isso aqui, gente, como base pra gente colocar aqui, ó, a nossa vela, pra ela não ficar tombando, tá bom? Gente, ó, então, vamos, melhor que explicar é fazer. Vamos executar, eu vou derreter as parafinas e eu volto pra gente iniciar, tá bom? Até já. Gente, ó, voltamos, eu deixei ela sem tingir, porque nós vamos colocar o pavio pra parafinar, tá? Ó, você põe ele lá dentro. Gente, isso aqui serve pra quem tem o pavio, sabe? Aquele pavio que vem sem parafinar. Então, esse processo aqui serve pra você parafinar o seu pavio, no meu caso aqui hoje, barbante, que hoje eu tô rebelde. Hoje nós vamos fazer com barbante. Ai, meu Deus, Sônia, e agora? Não pode fazer isso. Onde eu ponho? Aqui? Ó, gente, tá aqui. Põe ele esticadinho, tá? Põe ele esticadinho aqui. E aí, vamos parafinar o outro. Se você quiser ele mais durinho, deixa ele aqui um pouquinho endurecer, depois pra dar mais um outro banho, mas não é necessário, tá? Ó, tira ele de lá de dentro. Parafina tá quente, tá, gente? Ó. Tá bem quente, ó. Vou pôr ele aqui. Ó. Deixa ele bem esticadinho, bem bonitinho. Gente, no meu primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, eu também fiz com barbante. Lá no que eu fiz com rolo de papel higiênico e tudo mais, gente, olha, aquele vídeo lá, vou falar pra vocês, eu tenho um pouco de vergonha. Que foi o meu primeiro vídeo no canal. Hoje eu vejo a evolução, né? É tão gostoso quando a gente evolui, né, gente? Ó, tá vendo que ele já tá durinho aqui, ó? Ó, já tá durinho, tá, gente? Então, aqui já tá parafinado, eu vou deixar ele aqui calminho. E aí, gente, ó, o que nós vamos fazer? Eu vou trazer aqui o nosso fogãozinho. Sim. Vamos trazer aqui o fogãozinho. O Alexandre tá perguntando se vai trazer aqui, ó. Vou trazer ele aqui. E vou ligar, gente. Tá certo aqui, Alê? O Alê sabe tudo, gente. Sabe tudo. O Alê, ó, quando eu não puder fazer vela, gente, ele pode vir aqui fazer vela com vocês, tá? Porque ele manja do negócio aqui, ó. Gente, aí o que eu vou fazer? Vou colocar ela aqui no fogo. E vou colocar esse corante. Ó como que eu falo pra vocês, tá vendo, ó? Ele fica umas bolinhas, ó. Se você não deixar a parafina bem quente, gente, ele não derrete nada. Nada, nada, nada. Esse foi um corante que eu me iludi bastante, gente. De verdade, achei que ia ficar uma coisa, uma cor bem linda, fluorescente e tal. Na primeira instância não deu certo, tá? Então vamos fazer aqui hoje sabendo que, tipo assim, ó. Ele demora pra dissolver, tá vendo? Ó, ao invés dele dissolver, ele sobe as bolinhas, tá vendo, gente? Ó. Mas ele fica uma cor, gente, fantástica. Bem linda, bem linda, tá? Bem bonita mesmo. Mas aqui, ó. Por exemplo, se a gente pingar ele no papel agora, ele não vai tingir nada. Então eu sempre coloco ele acompanhado de uma, de um corante, tá? Por exemplo, se a gente vai fazer esse aqui no caso rosa, que eu comprei o verde Tiffany, gente. E achei que era um corante comum e ele também é fluorescente. E não testei ele ainda, vamos ver o que vai dar, tá? Depois eu falo pra vocês. Na verdade, a gente vai fazer junto, né? Porque eu faço tudo junto com vocês, ó. Tá vendo, gente? Não dissolve, tá vendo, ó? Ai, senhora, mas não vai ficar cheio de bolinha? Não vai. Depois ele vai derreter, tá? Ele vai derreter. Só que a gente tem que ter muita paciência, ó. Tá vendo, ó? Conforme você passa aqui o nosso palitinho. Olha, gente, o Ale me dando assistência aqui, gente. Porque me dá uns brancos tem hora. Ó, a gente vai passando o palitinho aqui, ó. No cantinho, ela vai derretendo, tá? Então, aqui, gente, você tem que tá com a parafina quente, tá? Bem quentinha. Porque se você tiver com ela fria, não vai dar certo, tá? Então, gente, ó. Eu só vim aqui pra fazer isso com vocês. Pra mostrar pra vocês que dá certo. Ela vai derreter, só que ela demora um pouquinho mais. Vou colocar um pedacinho de rosa, ó. Isso aqui, tá? Acho que até metade disso aqui, gente. Porque como ela tá um rosa aqui, a gente só vai dar um tchan na cor. Mas ela fica linda. Ela fica... Não fica fluorescente, fluorescente. Mas ela fica um rosa bem diferente. Vocês vão ver no resultado, tá? Então, eu vou só terminar esse processo aqui. E eu volto pra gente já começar a informar ela, tá bom? Até já. Gente, ó. Voltamos. Aqui, gente, ó. Eu passei ele no buraquinho. Tá vendo, ó? No buraquinho lá. Da nossa tampinha. E aqui a gente vem e coloca ele aqui, ó. Só que aí, ó. Eu tenho que vedar ele aqui, tá? Gente, é aquilo que eu falei. Não passei desmoldante. Mas vocês passam se vocês acharem que é necessário. Eu tô fazendo um teste, tá? Porque da outra vez eu usei o desmoldante. Só que o desmoldante deixou a vela manchada. Então, eu vou, eu vou, ó, gente, aqui, ó. Eu vou deixar sem desmoldante, tá? Ó, aqui, tá vendo, ó? Coloquei o durex grosso. Vem e aperta. E, ó. Vem com o dedinho. E passa aqui, ó. Tá? E aí, chega lá o durex até onde você quer. Se quiser, vem aqui, ó. Corta a bordinha. Pra não entrar, né? Dentro da vela. Corta as duas bordinhas. Gente, isso aqui é simples. Mas eu resolvi fazer com vocês. Porque eu acho bem bacana. Bem importante, tá? Ó. Vem aqui, ó. Coloca ele aqui. Tá todo mundo pregadinho aqui, tá? Aqui no final, depois a gente coloca um palito, alguma coisa, só pra dar um, uma segurada. Gente, aqui nessa ponta, ó. Já ia esquecendo de falar pra vocês. Gente, não tá perfumada, tá? Não tem ninguém perfumado aqui hoje. Então, aqui, ó. Se vocês quiserem perfumar, é só colocar 10% de essência. Se vocês tiverem, acharem que é necessário, tá? Eu não vou perfumar ninguém aqui hoje, tá bom? Vai todo mundo sem perfume na festa. Ó. Aí, aqui, ó. Se você quiser passar nessa borda aqui o durex, você pode passar. Eu não passei aqui anteriormente porque eu não achei necessidade. Porque ela não vazou, tá, gente? Mas aqui, ó. Se você quiser também passar aqui, ó, o durex. Pode passar sem problema nenhum. Não vai interferir em nada, né, gente? Segurança nunca é demais, né? Porque é melhor a gente passar do que depois se decepcionar se ela vazar, né? Fica... Aí, fica ruim, tá? Então, aqui a gente passou pra não vazar aqui embaixo. E a gente passou aqui também pra não vazar aqui, ó. Como eu falei das outras, eu não utilizei. E não vazou, tá? Então, aqui, ó. Vou pôr ela aqui. Tá vendo, ó? No meu suportezinho improvisado, vou pôr ela aqui, tá? E aí, a gente vai fazer já na outra. Pra gente já vir passar nosso pavio, ó. Vamos colocar o pavio aqui. Porque aí, gente, o que a gente vai fazer? Aquela parte de baixo. Eu vou cortar ela aqui pra passar... Cortar aqui, ó. Pra passar com mais facilidade, tá, ó. Essa figura minha tá mais cega do que eu, gente. Porque, olha, eu vou te falar, viu? Ó, vai vir aqui, vai... Vou abrir aqui, gente, ó. Só pra passar o pavio, tá? Passa ele aqui, ó. Pronto. Passou, tá? Ó. Passa ele aqui. Aí, a gente vai vir... Vou cortar um pedacinho de durex aqui. A gente vai vir... E vai passar o durex na borda aqui toda, ó. Vem aqui... E passa o durex na borda. Pra não sair depois, tá, gente? Porque se não passar o durex, ela vai vazar. Essa daqui vaza, tá? Essa aqui é importantíssima você passar o durex aqui, tá? Bem importante. Ó, passa aqui tudo na lateralzinha. Tá dando pra ver todo mundo aí, né? Tá? Ó. Aí, aqui, ó. Passa ele aqui. E aí, dá uma entortadinha nele aqui e passa um durex em cima pra não vazar no pavio, tá? Porque se a gente não passar o durex ali no pavio, gente, pode ser que ocorra o vazamento, tá? Então, vamos evitar. Ó, vem aqui, ó. Deita ele aqui e passa o durex também, tá bom? Depois a gente acerta ele, não tem problema nenhum. Ó. Todo mundo com durex aqui. Aí, agora, vamos na lateral, ó. Ó, vem aqui. Põe ele aqui igual eu fiz no outro, tá? Põe ele aqui, aperta e vem com o dedinho aqui, ó. E vai apertando. Ao mesmo tempo que você aperta, você passa a fita, tá? Ó, bem certinho pra não vazar, tá? Ó, pronto. Já passamos aqui, tá? Tudo certo, tudo legal. Aí, aqui, gente, ó. Vai dar pra ver eu colocar aqui, Alê? Vai. Vai? Ó, gente, que eu falei pra vocês, ó. Tá cheio de bolinha, tá? Não derreteu todo mundo. Eu deixei a temperatura dela ficar bem alta e não derreteu, tá? Então, ó, não... O fluorescente eu não indico, tá, gente? Não indico esse corante fluorescente, tá bom? Se vocês quiserem fazer um teste, fique à vontade, mas... Eu já fiz o teste e não achei legal, tá? Ó, vai vir aqui, vai colocar ela até em cima. E aí, gente, ela vai retrair, porque a plus, geralmente, ela dá uma retraída, tá? Se retrair, é claro que a gente vai vir aqui e vai repor, tá bom? Ó, traz o pavio pro meio, centraliza ele lá e vamos deixar ela aqui, tá? Vou tirar ela de cena pra gente iniciar o trabalho com a outra. Gente, encosta ela em algum lugar ou apoia dentro de alguma coisa, tá? Ó, vou tirar ela de cena pra gente iniciar a outra aqui. Gente, a parafina plus é aquilo que eu falei pra vocês. Não pode ser nem muito quente, nem muito fria. Se for muito fria, ela vai encher de bolinha. Se for muito quente, ela vai derreter e vai sair aqui. Ela tá muito quente, ela vai sair toda daqui de dentro, tá? Então, a temperatura aqui, uns 70 graus, 65 graus, tá bom? Ó, ajeita aqui. Se você achar necessário, vem, põe um palitinho ou um centralizador de pavio, se for o caso, ó. Mas aqui já ficou legal, tá bom? Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou deixar todo mundo aqui secando. Gente, o ideal, vou ser bem sincera pra vocês, é do dia pro outro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ela secar de um dia pro outro, tá? Não vou acelerar ninguém, vou deixar as coisas acontecerem naturalmente aqui, tá bom? Pra vocês vai ser um estalar de dedos, mas pra mim vai demorar um pouquinho, tá? Ó, Lia, você pediu pra mim mandar pra você? Não deu tempo de mandar, mas tá aqui o vídeo, tudo explicadinho, tá bom, gente? Espero que venha ajudar vocês, tá bom, gente? Então, a gente volta na hora que ela estiver seca, tá bom? Até já. Gente, ó, voltamos. Não aguardei pro outro dia, tá, gente? A gente esperou algumas horas e ela secou. Ficou bem, tá bem friazinha, tá? Então, quer dizer que a gente já pode tirar, tá bom? Ó, aí aqui a gente tira esse durex que a gente colocou pra não atrapalhar. Gente, devia ter tirado, né? Até falei pro Alê, ó, eu vou tirar todo o durex pra não fazer barulho. Mas ficou esse aqui, ó. Esqueci de tirar essa ponta aqui, ó. Mas vamos que vamos, ó. Vamos tirar aqui essa ponta. Ó, gente, olha como sai super fácil, tá vendo, ó? Não passei desmoldante, tá, gente? O teste de não passar desmoldante. Vamos ver o que que vai dar, tá? Ó, tirou o durex. Já senti ela dar uma aberturinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela já furochou aqui, ó, tá? Se quiser dar uma... Uma tentativa... Uma abertura... Opa! Dá uma abridinha aqui, gente, ó. Tá? Mas ela sai sossegada, ó. Vamos empurrar ou vamos... Aqui, ó. Empurrei. Ó, já desgrudou, gente, ó. Olha que top essa cor, gente. Que top. Eu adorei essa cor, ó. Tá vendo que eu falei pra vocês do desmoldante, ó? Esse aqui é o desmoldante que ficou na forma da outra vez e eu não tirei, tá? Mas aqui a gente vem com acabamento e vamos dar o acabamento nela, tá bom? Aqui eu só tô retirando da forma junto com vocês, porque eu acho que é muito legal essa hora, tá? Muito bacana. Ó, aqui eu tirei o durex daqui de baixo, que a gente colocou aqui. E aqui em cima ficou... Gente, na verdade eu vou deixar essa parte aqui pra baixo, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Vou deixar pra baixo, que aí essa parte aqui fica bem retinha, bem certinha, ó. Ó, gente. A gente já tira aquela outra partezinha, ó. Ela já tá saindo, tá vendo, ó? Olha que legal, ó. Ela não fez aquela... Aquele... Abertura, gente. Não tá saindo abertura. Ó, ela não deu aquela soltada aqui, ó. A gente vem com a unha. Aqui, ó. Vou com uma faquinha. Dá aquela forçadinha. E vamos puxar ela aqui, ó. Olha, gente, que legal. Olha que bacana. Gente, ó. Tá vendo que ela tá meia esbranquiçada? Pode lavar a vela pra tirar esse esbranquiçado. E pode passar o ferro de passar também, tá, gente? Se for o caso, tá? Quiser passar o ferro aqui, ó. Pode ser, tá bom? Gente, ó. Tá vendo que ela ficou esbranquiçada, ó. Tá vendo aqui? Até tava falando com a Leia aqui agora. É o pozinho do cano, gente. Porque eu... Caí na besteira, não lavei. A gente lixou e eu não lavei o cano, tá? Então, aqui, ó. Tá vendo que aqui embaixo, ó. Ficou bem grudadinho o pó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lavar essa vela. Sônia, mas pode lavar a vela? Pode, gente. Água e sabão, tá? Pode passar, assim, no caso, detergente neutro, tá? Pode lavar, sim. Depois deixa secar bem pra poder utilizar, tá, gente? Se não ela fica... Se tiver molhado, ela vai ficar chiando, vai ficar fritando, tá? Ó, essa parte aqui eu vou deixar pra cima, que ela ficou bem bonitinha. E essa parte aqui, ó, de baixo, eu vou vir aqui, ó, cortar o pavio bem rente, ó. Tá vendo? Com a minha faquinha, cortar o pavio bem rente. Aí, você pode tanto acertar no ferro... Vou encostar minha panelinha aqui, ó, pra gente pingar na panelinha, tá? Tanto com o ferro, você pode deixar ela bem planinha. Ou com um estiletinho, com uma faquinha, tá? Você dá o acabamento nela, fica bem legal, tá bom? Então, essa aqui, ó, você pode vir aqui... Gente, tá vendo que ficam umas rebarbinhas aqui, ó? Dá pra ver, Alê? Ó, ela ficou com umas rebarbinhas aqui, tá vendo? Que é da nossa forma, gente, que não é uma forma profissional, tá? Até na forma profissional fica, tá, gente? Uma rebarbinha também, tá? Que eu já vi, pessoal, nossa, coloca uma massa pra fechar, um monte de coisa, tá? Que é aquelas de acrílico, né? Aquelas de acrílico lá, ela fica bem... Também fica com acabamento, tá? Então, aqui, ó, onde ficou algumas imperfeições, vem com uma faquinha ou estilete. Passa com cuidado aqui, ó, pra acertar todo mundo e dar o acabamento final, tá? Então, aqui, ó, só tô passando isso aqui pra vocês, que eu acho que é legal pra quem não, né, não sabe como que dá o acabamento, pra quem tá chegando agora, pra quem tá iniciando as velas, gente. Tem bastante gente falando comigo que tá iniciando, tá? Então, isso aqui, ó, o acabamento da tua vela também é importante, tanto como a confecção, tá? O acabamento, você entregar uma coisa de qualidade pro cliente é bem interessante, tá? Aí, gente, ó, ficou uns pozinhos aqui, ó, tá vendo resíduo de resíduo de desmoldante? Ó, passa a faquinha aqui, tira, e aí eu vou lavar as velas e volto já com elas finalizadas pra gente acender, tá bom? Até já. Gente, e aí, gostamos? Valeu a pena, gente? Eu achei que valeu muito a pena pra gente chegar no mais próximo de uma vela industrial, vamos dizer, na forma industrial. Eu achei que o mais próximo que a gente conseguiu chegar foi isso. Eu adorei, gostei bastante as cores aí, gente, que eu falei pra você daquela, daquele corante que não derrete tudo, gente, mas olha a cor que ele dá. Fica uma cor new wave, como diz o Alexandre. Gente, ó, vou acender pra gente ver o nosso pavio. Gente, eu acabei de lavar essa vela aqui, então provavelmente o pavio vai demorar um pouquinho, ó lá, ó. O nosso pavio de barbante, tá, gente? Vou acender duas aqui, ó, vou acender essas duas aqui, ó. Nosso pavio de barbante. Gente, olha aqui, ó, não saiu fumaça preta, ó, tá vendo, ó, não saiu fumaça preta. Queima super bem, tá? Pra mim, gente, de verdade, tá excelente. Pra mim tá excelente, olha. Não perde nada pra um pavio que a gente compra, o pavio de algodão parafinado. Essa é a minha opinião, tá, gente? Então, assim, tem muita gente aí que fala, ah, tem que ter o pavio certo, pra vela certa, super concordo. Mas, gente, se você não tem, você vai deixar de fazer uma vela porque você não tem o pavio. Olha aqui, gente, olha esse pavio que maravilhoso, queimando certinho, ó. Não tem fumaça preta, ó, aqui, ó, tá vendo, ó? Não suja meu dedo. Gente, maravilhoso, tá? Então, só pra gente tirar, viu, Lia? A Lia aqui tá falando assim, ah, isso né, será que dá certo? Falei, eu vou fazer e depois eu te falo. Aí, ó, gente, deu super certo. Eu achei que a forma também deu super certo, tá bom? O Rê, Rê Matamba, fala aí pra mim o que você achou, tá bom? Até o Ale falou assim, ó, gente, pede pra deixar lá nos comentários o que vocês gostaram mais, dela retinha ou ela com o biquinho? O que vocês acharam? Deixa a opinião de vocês aí, fala pra mim qual que vocês gostaram mais, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado porque eu amei, achei que foi muito válido essa ideia. Achei que ficou top de linha, tá bom, gente? Até já. Gente, e aí, curtimos? Valeu a pena, gente? Valeu muito a pena a gente fazer esse vídeo pra dar opções pra vocês fazerem as suas próprias formas. O que a gente consegue trazer de opção pra você fazer em casa, pra você ter bons resultados com as coisas que você tem em casa, gente, a gente traz, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Quero mandar um super beijo pra Rê Matamba. Rê, muito obrigado, tá, por ter feito esse pedido, pedido atendido. Espero que você goste, que faça bom proveito dessa informação, tá bom? Super beijo pra você, carinhosíssimo, tá? Quero mandar um super beijo também pra Raquel, ela é lá do Rio Grande do Sul. Raquel, ó, super beijo, tá? Ela falou que tá chegando agora no canal, seja muito bem-vinda, tá, no canal. Espero que seja de suma importância pra você as informações que a gente passa aqui, que é essa a intenção do canal, tá? E quero mandar um super beijo pra Miriam Lima, lá do Rio de Janeiro. Miriam, super beijo pra você, tá, gente? Ela reproduziu uma vela, aquela vela que eu fiz na casca da laranja, gente, e ela usou a criatividade, é isso que eu falo, a gente dá um pontapé inicial e vocês usam a criatividade de vocês, que ela fez, gente, a vela na casca da laranja e ela fez por dentro cor de laranja e colocou ainda os carocinhos da laranja, gente. Ficou muito original, ficou muito legal, tá? Beijão pra você e um beijão pro seu neto também, o Miguel. Beijão, Miguel. Muito obrigada, tá, por acompanhar os meus vídeos junto com a sua avó, tá bom? Foi a pedido dele... Opa, perdão. Foi a pedido do Miguel... Engasopou aqui, gente. Foi a pedido do Miguel que ela fez essa vela, tá? Ela tava lá mexendo com construção e ainda parou lá pra atender o pedido do neto, né, gente? Que é nada mais que filho com açúcar, né? Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Se você quiser ter uma vela minha, me chama lá no WhatsApp, no 43-984-22-5951, que eu mando pra você em qualquer lugar do Brasil, tá? Pra você que não me segue ainda nas redes sociais, vai lá no arroba Soninha Medeiros 73, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei. Não esquece de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você gosta. Compartilha no grupo da família, porque quanto mais compartilhar, mais gente vai ter aqui, mais oportunidade a gente vai ter de trazer coisas legais pra você, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa os seus comentários, tá bom? Se você quer ver uma vela que eu não fiz aqui ainda, deixa lá no comentário que a gente vai se programar e vai atender o pedido, igual a Repediu e a gente tá aqui atendendo, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Super beijo e até a próxima! Tchau, tchau!